Música Segunda episódio 288 de Cante de Eclere, Flores de Sangue, vem conferir o resumo comigo, mas por favor deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho para receber a notificação do resumo da sua série favorita. Dilan reclama para Baran que nenhuma roupa serve mais nela, ela diz nada cabe mais em mim, eu engordei muito, mas Baran fala, se você pudesse se ver com os meus olhos, esse corpo que você reclama é a casa do nosso filho, mas agora você é muito mais bonita. E Baran recebe uma ligação e ele fala para Dilan, Jevai está vindo para a mansão e ela pergunta para ele, o que você fará rapidamente? Ele responde, eu irei proteger a minha família e você ficará aqui e protegerá o nosso bebê, você é a minha esposa e será forte. Mas quem está totalmente preparada é a senhora Azad, ela fala, os homens carabéis não vão se curvar diante de Jevai, vamos ver este bandido. Dilan está extremamente preocupada que algo de ruim aconteça, ela fala sobre Jevai, ela diz, ele tem os olhos muito negros, a hostilidade dele com os carabéis é muito grande, ele é muito sujo. Baran está com a arma apontada para Jevai e houve sim barulho de tiro, aliás dois barulhos, mas analisando bem, talvez Baran não tenha sido capaz de atirar em Jevai, mas sim Azad que estava com uma arma e ela pode ter surpreendido a todos atirando. Mas eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho aí. E esse foi um breve resumo do episódio 288 de Cantice Clare e Flores de Sangue. E esse foi um breve resumo do episódio 288 de Cantice Clare e Flores de Sangue.